Cadê a língua? Fala tchau Brasil Tchau Brasil Amamos vocês Fala E o Becã? Fala tchau Brasil Cadê a língua? Fala tchau Brasil Amamos vocês Fala E o Becã? Fala tchau Brasil Tchau. Cadê a língua? Fala tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Amamos vocês. Fala. Vai. E o becão? Faz a boquinha. Fala tchau, Brasil. Tchau. Cadê a língua? Fala tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Amamos vocês. Fala. Vai. E o becão? Faz a boquinha. Fala tchau, Brasil. Tchau!